As represas artificiais são rasas e formescem as condições perfeitas para uma explosão populacional. As represas são rasas e por isso formam um hábitat ideal para os hipopótamos, muito melhor do que um sistema natural. A equipe faz uma conexão crucial. Achamos, e isso é uma hipótese, que pelo fato de esses hipopótamos urinarem e defecarem na água, a transformaram numa potente fonte de nutrientes, especialmente nitrogênio e fósforo. Esses nutrientes depois se acumularam no sedimento e a agitação que os hipopótamos causam na água realmente põe mais nutrientes na coluna de água, o que permite que esses organismos cresçam, proliferem e tornem-se dominantes, tomem conta do ambiente. Hipopótamos nem sempre comem ou bebem na água. Todas as noites eles saem da barragem para passar até 15 quilômetros de distância. Na parte da manhã eles retornam, despecam na água e sem saber alimentam as algas. Na teoria, as barragens existem para ajudar os animais. Na prática, elas são bombas-relógios. Depois que fizemos o diagnóstico e identificamos a origem do problema, tivemos que tentar resolvê-lo. A resposta? Resolver a situação rompendo as barragens. Os hipopótamos vão embora e o problema também. Com a escassez de água e de nutrientes, as algas assassinas morrem. As algas estão derrotadas por enquanto. Podemos ter resolvido o mistério, mas não resolvemos o problema. E o problema provavelmente continuará quando...